Tá pensando que cê tá só achando que eu sou xigrete Mas chega agora e depois me esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda eu escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, chama! Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, chama! Cê tá pensando que cê tá só achando que eu sou xigrete Mas chega agora e depois me esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda eu escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, chama! Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu tô se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar